Olá pessoal, bora lá fazer um bolinho de chuva de fubá com goiabada. Gente, esse é simplesmente o melhor bolinho de chuva que eu já fiz e que eu já comi. É uma delícia, super gostoso gente, olha, é sensacional, uma massa super fácil de fazer. Bora lá então para os ingredientes. Em uma panela eu adicionei duas xícaras de leite e vou adicionar agora também uma xícara de fubá, que ele é bem fininho, mimoso. Vou misturar bem para dissolver completamente o fubá e em seguida vou adicionar duas colheres de sopa de manteiga, 30 gramas. Vou levar ao fogo essa mistura, gente, até formar uma polentinha. Olha só, é bem rápido de fazer e é bem facinho de fazer, gente, olha só que fácil de fazer que é. Agora vou desligar, olha só como ficou essa aqui a textura. Em seguida eu vou levar aqui num bol, gente, para deixar esfriar por mais ou menos uns 5 minutinhos. Vou mexer um pouquinho aqui e vou reservar até lhe dar uma amornada. Agora eu vou pegar dois ovos inteiros, troquei de fuê, né, para ficar mais fácil e vou incorporar esses ovos aqui. Gente, eu diria que o segredo dessa massa é o cozimento ali daquela polentinha que eu fiz no início. Agora eu vou adicionar meia xícara de açúcar, é bem pouco açúcar, ele não fica um bolinho muito doce. Vou misturar bem, né? Em seguida vou adicionar uma xícara de farinha de trigo. Vou incorporar a farinha aqui. Vocês vão perceber agora que a massa vai ficar bem densa e pesada. Olha só, incorporei a farinha e agora vou adicionar meia xícara de leite. Vou incorporar o leite. Vejam só como já vai mudar a textura da massa. Olha só, isso aqui, essa é a textura da massa. Agora a gente vem um outro segredinho. Aqui eu vou adicionar raspas de um limão. Eu estou utilizando o siciliano, mas vocês podem utilizar aí também o tai chi. Incorporei bem o limão e agora vou adicionar uma colher de sopa de fermento químico pra bolo. Incorporei o fermento e agora vem a nossa goiabada, gente. Eu cortei em cubinhos e passei na farinha pra ela não ficar muito grudadinha. Pra ela ficar mais fácil de incorporar aqui no meu bolinho. Agora eu vou tirar, tirei o fuê, né? E vou incorporar com a colher. Eu estou utilizando aqui 300 gramas de goiabada. Vejam só como ficou a textura da massa. Olha só, que bonito que fica. Agora, gente, eu vou, já coloquei uma panela com óleo pra aquecer, né? E também já separei aqui uma travessa, né? Com papel absorvente pra escorrer os bolinhos. Agora eu vou colocar aqui na panela com a colher. Tomando, gente, muito cuidado aí nessa hora pra você não se queimar. Eu morro de medo aí de fazer fritura, né? Por causa disso. Temperatura do óleo aqui, gente, é muito importante. O fogo não pode estar em fogo alto. Eu sempre deixo em fogo médio baixo. Pro bolinho não dourar muito rápido e ficar cru por dentro. Então, você toma cuidado aí nessa hora, né? Pra não deixar o fogo muito alto. Uma outra dica, gente. Se vocês não quiserem fazer o bolinho frito, vocês podem utilizar essa mesma massa pra fazer cupcakes. Eu já fiz cupcakes com essa massa e ficaram maravilhosos. Principalmente pra quem não gosta de uma coisa muito doce, né? A massa é bem leve, não é muito doce. A goiabada vai equilibrar bem o açúcar, né? Do bolinho, né? Ou do cupcake, como você preferir aí. Olha só, vou retirar todos os meus bolinhos. Vou fritar todos aqui. E olha só, gente, veja como rindo. E olha que já me roubaram alguns aqui. Olha só, que delícia, gente. Fica maravilhosa essa massa. Com o perfume do limão siciliano aqui, ela fica sensacional. Gente, espero muito que vocês tenham gostado aí dessa dica, porque ela é incrível. Eu adoro esse bolinho. Hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.